E aí, eu sou o Royale, e esse é meu segundo compilado com um dos meus melhores vídeos de Blocks Fruits. Sem mais enrolações, deixa o like, se inscreve, tamo junto, falou! Ô mano, você é mó noob! Você que é viciado! Royale, e se a gente fizer um funk do Blocks Fruits? Que ideia mais boba, cara! A gente podia fazer qualquer coisa, você quer fazer um funk? Claro, já tem até o beat, olha! Ô louco, deixa eu cantar pra ver como fica, vai que você gosta! Vai, canta! Ó, eu pensei numa parada assim Eu roletei frutadidade Não gostei não, tenta trocar Tá bom, e assim, ó Já roletei uma leopade Sou muito bom, eu jogo muito Blocks Fruits Ok, a parte da leoparde ficou legal, mas troca essa segunda parte que tá mais ou menos Pô cara, mas eu já fiz de tudo no Blocks Fruits Não sei o que que eu coloco na música Pera cara, você já caçou bounty? Eu não, quem me dera Então, falta você caçar bounty! Eu tive uma ideia genial! Canta aí que eu vou preparar o beat, pera aí E gravando! Já roletei uma leopade Já fiz de tudo, só me falta caça bounty Isso! Já roletei uma leopade Já fiz de tudo, só me falta caça bounty Meu oxigênio é Blocks Fruits Meu café da manhã é Blocks Fruits Meu almoço é Blocks Fruits Minha sobremesa é Blocks Fruits Meu lanche da tarde é Blocks Fruits Meu jantar é Blocks Fruits Meu cachorro se chama Blocks Meu gato se chama Fruits Minha mãe joga Blocks Fruits Meu irmão joga Blocks Fruits Meu pai joga Blocks Fruits Minha namorada não aguenta mais eu jogando Blocks Fruits Minha sala inteira da escola joga Blocks Fruits O que que tá acontecendo que todo mundo joga esse joguinho Que é uma febre do capeta Todo mundo joga Blocks Fruits Então eu decidi parar Eu nunca mais vou jogar Blocks Fruits Eu vi que tava me fazendo mal Porque eu não conseguia sair do jogo A cada duas horas eu tinha que roletar uma fruta diferente E sempre que eu roletava Vinha algo entre mole e barreira Então eu parei Chega de jogar esse joguinho infernal Que o capeta criou Pra gente ficar infinito dentro dele Na verdade tudo isso é só uma brincadeira Ha 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 Aí eu segui o Royale Roletei uma Doug E fiquei muito feliz Essa é minha história Olá garotinho Tá cansado de entrar no Blocks Fruits E roletar fruta ruim o tempo todo? Eu tô Não vem nada de bom Roleta pra gente ver Tá bom Um, dois, três E... Veio uma mola de novo Seus problemas acabaram Por acaso você já seguiu o Royale Alguma vez na vida? Eu não Quem que segue o Royale? Olha o que a galera falou Depois que seguiu o Royale, cara O Janice Borges Domingues Disse que roletou uma Doug Depois que seguiu o Royale Nossa, que doideira Será que funciona mesmo? Sim Olha o comentário do Mezac Ele girou uma Buda Uma Fênix E uma pata seguidas E ainda despertou a Buda Meu Deus, cara Tudo isso depois de... Depois de seguir o Royale Tá uma loucura isso daqui E tem mais gente que roletou? O quê? Tem muito mais Olha esse cara que comentou Há 25 segundos atrás Ele seguiu o Royale E ganhou uma Rumble Eu até dei um coração No comentário dele Caramba, eu preciso fazer o teste então Vou seguir o Royale aqui Segue, deixa o like nesse vídeo E depois comenta qual fruta Veio nos comentários Dois, três e... Uou! Eu não acredito! Veio uma Espirit Boa! Olá, garoto Eu sou o Gênio Mágico do Blocks Fruits Você tem três desejos Meu Deus, não acredito que eu encontrei um gênio Eu posso pedir o que eu quiser, senhor? Quer dizer, gênio Sim, você pode Contanto que elas estejam dentro do jogo Tá bom, deixa eu pensar Pensa sem pressa Eu tenho o dia todo, jovem gafanhoto Hum, ok, vamos lá Eu acho que só tem uma coisa Que eu queria pedir pra você, gênio Pode pedir Eu quero a fruta quilo de volta no jogo Perfeito, seu desejo Pera Você quer a fruta quilo de volta no jogo? Sim, é realmente isso que você escutou Mas garoto, tem tanta coisa que você pode escolher Triple Dark Blade, Dimensão do Kamu E qualquer poder de ADM, sei lá Você me escutou Devolve a fruta quilo Mas isso é uma das poucas coisas que eu realmente não posso fazer Eu te falei que... Não tô nem aí Você disse que eu podia ter o que eu quiser É, então devolve a fruta quilo agora Vamos fazer um trato Eu te dou a kitsune antes dela lançar E você nunca mais fala da fruta quilo Pode ser? Como você ousa comparar a kitsune com a fruta quilo? Você vai ver! Falou! Vamos ver o que tem de bom no Cia 3 Mas o que que é isso? Quem fez um quadro meu vestido de Loli? Haha! O que que fizeram com você, Ripindra? Como pode? Alguém me transformou em Loli e me colocou no Cia 3 Ah, vai, não ficou tão ruim Você ficou até mais bonito, Indrinha Calado, Ziollis Eu sou muito mais bonito Mas me fala a verdade Quem que colocou isso no Cia 3? A gente pode checar com os ADMs do jogo e com a equipe do Bloxfruits Mas eu acho que a pessoa que fez isso tá mais próxima do que você imagina Hum, será que foi o Usop? Pode ter sido ele que colocou esse quadro ridículo Não fala assim do quadro Ele é bonitinho E foi escolhido por uma pessoa que você ama muito no jogo Hum, uma pessoa que eu amo muito? A minha mãe? Mano, claro que não Haha! Pensa um pouco melhor, Indrinha Sinceramente, eu não faço ideia de quem colocou esse quadro Mas pra ser sincero, eu até que gostei Ficou bonitinho Ô louco, eu fiz isso pra te trollar Mas se você gostou, a gente pode deixar aí mesmo Então foi você que colocou? Sim, fui eu, mas você gostou, né? Eu? EU! Eu amei, relaxa Ufa! Eu fui no Cia 2 fazer trade da fruta dog Eu tenho muitas frutas, mas a dog mesmo eu só tinha uma Eis que eu encontro a Angel Que colocou uma dog e começamos a negociar Eu comecei humilde, ofereci uma buda, uma spider e uma fênix E ela respondeu Hum, vale? Então eu tive que melhorar a oferta E eu coloquei a control na esperança dela aceitar Até falei que a fruta vai ter rework E ela respondeu Não gosto de domínio, o povo fica saindo da bolha Aí eu percebi que eu tive que apelar Coloquei logo uma spirit e agora não tinha como reclamar E ela me respondeu Enjoei de spirit Eu já não sabia o que fazer Tava indo pra minha cartada final e coloquei logo uma dragon Eu tava sentindo o cheiro da massa da rosquinha na minha mão Não tinha como ela recusar E ela responde Dragon é ruim pra farm KKKKK E eu já tava tiltado Não tinha mais o que fazer Quando de repente eu coloco uma leoparde E a resposta dela foi Eu sou uma piada pra você, Márcia Aí eu desisti de tudo e fui embora Tá maluco? Fui procurar outra dog Olá, jogador do Bloxfruits, usuário de Ice Quero te falar uma coisa Você, usuário de Ice É o motivo de toda a minha raiva dentro do Bloxfruits Você não sabe como é tirar um PVP gostoso contra você Sem poder estar encostado no chão Senão você manda aquela skill que congela tudo e todos Me ferrando de todas as formas possíveis Ai, usuário de Ice Como você se sente sendo tão noob a ponto de usar uma frutinha tão desgracenta? Como você se sente congelando todo mundo e dando dois tapas com o tridente? Usuário de Ice, presta atenção numa coisa que eu vou te falar Essa frutinha deixa qualquer usuário de Dog, Spirit, Flame, Buda, Possessos de Raiva Sem contar que é muito fácil de jogar, né? Congelou, deu três tapas com o tridente e pronto Gastou todo o mount dos noobs ao redor Como você dorme de noite, usuário de Ice? Como vocês dormem sabendo que tem servidores inteiros que te odeiam Gente que não deixa vocês entrarem na tripulação por achar a fruta de vocês nojenta? Tá, é brincadeira, eu não odeio vocês Vocês até que são legais Fora do jogo Ei, papai, me dá quatro mil robux pra eu comprar Game Pass no Blocks Foods? Agora o papai tá ocupado resolvendo coisa séria Tá ocupado conversando com aquela mulher que você trabalha junto, né? Pera, filho, quem te contou isso? Quem que não contou isso pra mamãe, né? Seria uma pena se ela descobrisse Ok, filho, pega aqui os quatro mil robux Mas nunca mais toca nesse assunto Se bem que seria mais interessante quatro mil robux pra eu comprar fruta permanente e fragmento Garoto, nem ousa Já te dei quatro mil robux Desse jeito eu vou falir Ô, mãe Tá bom, tá bom Toma aqui pra você comprar Mas não me enche mais o saco Senão nunca mais vai ter robux pra você, escutou? Eba, obrigado, papai Mamãe, me dá quatro mil robux pra eu gastar no Blocks Foods? Por favor Não posso agora, filhinho Mamãe tá resolvendo coisa séria Tá ocupada conversando com aquele homem que veio aqui mais cedo, né, mamãe? Filho, como que você sabe disso? Verdade, né? Como que o papai não sabe disso? Agora me dá mais quatro mil robux Ó, garoto Tá aqui, mas não vai contar nada pro seu pai, tá? Hehehe Eu entrei em um servidor aleatório no CA2 e encontrei o cavalão marinho Ele virou e falou Meu Deus, Royale, eu sou seu fã Aí eu comecei a conversar com ele Ele tinha falado que começou a jogar Block Street só por causa de mim E eu fiquei muito feliz Eu perguntei se era sério mesmo e ele me falou Pior que sim, é sério Eu vi os seus shorts e deu vontade de jogar Aí eu liguei o Haki da observação e vi que ele era usuário de Ice E como vocês sabem, eu odeio Ice users Mas não tem problema porque ele era inscrito no canal E inscrito ganha fruta Eu perguntei se tava faltando fruta pra ele e ele disse que tava Aí eu falei Me segue que eu vou melhorar essa situação E tadinho, ele não tinha nenhuma fruta boa Mas também usuário de Ice Eu não sabia qual fruta dar pra ele Eu tava muito na dúvida Aí eu lembrei que ele era usuário de Ice E todo usuário de Ice merece uma Ice permanente Dei Ice perna pra ele e ele ficou muito feliz Tamo junto, cavalão marinho Se inscreve no canal pra ter a chance de ganhar fruta também Valeu! Eu fui pro CA2 conversar com a galera porque eu adoro conversar com os inscritos do canal E eu encontrei o Bernardo E ele digitou Hoje é meu aniversário Alguém poderia me ajudar me doando uma fruta? E depois de um tempinho ele me notou Tinha gente falando que eu era fake Mas o Bernardo acreditou, falou que me assistia muito e que era muito meu fã E eu fiquei muito feliz com isso Eu agradeci bastante e lembrei que ele tinha dito que era aniversário dele E ele até mandou Hoje é meu aniversário, é sério Aí eu perguntei pra ele Bernardo, você é inscrito no canal? Então o Bernardo respondeu que sim Ele era inscrito no canal Que me lembra a nossa meta de 3 milhões de inscritos até o final do ano Então não bobeia não e se inscreve aí Perguntei se ele deixava o like nos vídeos e ele disse que sim Perguntei mais uma vez se realmente era aniversário dele E ele disse que sim E pronto, resolvi dar uma fruta permanente pra ele Perguntei qual ele queria e ele escolheu a Buda pra ajudar no farm Comprei, fiz a troca e prontinho Parabéns, feliz aniversário Bernardo Esse vídeo é seu Se inscreve aí pra ter chance de ganhar também Olha só se não é o Royale, o odiador de usuários de Ice E aí cara, por acaso você é... Sim, eu sou usuário de Ice E nem eu nem meus amigos gostamos do que você falou nos vídeos Ok cara Ok cara? O que você quer? Eu quero que você peça desculpas por ter ofendido a gente Pera aí, vamos fazer um trato então Se esse vídeo tiver a mesma quantidade de likes e comentários Talvez eu possa pedir desculpa Nem vem que não tem cara Você mexe com a galera da Ice e acha que vai ficar por isso mesmo? Cara, eu não tenho culpa da fruta de vocês ser completamente roubada Vocês congelam a galera mano É desesperador Não ligo, pede desculpa agora Ok, e se eu começar a falar dos usuários de Buda Que não sabem nenhum combo e só usam autoclique? Hum, pode ser A gente podia falar dos usuários de Leopardo Que todo mundo chama Enzo E que todos eles são gatinhos que ficam miando e spamando o tempo todo Haha, e dos mamadores de Doug que não sabem jogar Pera cara, eu sou mamador de Doug? O que você quis dizer? Haha, o Royale é mamador de Doug Royale, agora você vai responder umas perguntas sobre Blocks Fruits Sobre Blocks Fruits, professor? Eu vou tirar 10 Pode mandar Primeira pergunta Se um jogador de Rumble vem caçar seu bounty loucamente num combo eletrizante impossível de escapar O que você faz? Essa é muito fácil, professor Pra fugir desse bounty hunter eu ia comer uma fruta de borracha e ia ficar imune a dano elétrico Impressionante, muito bom Eu te falei Próxima pergunta Qual o maior inimigo de um usuário de areia? Bom, os combos de areia são muito bons No PVP é uma fruta muito boa É a água, professor, é a água Os usuários de areia tomam duas vezes mais dano na água Muito bem, Royale, até agora você tá indo muito bem Preparado pra última pergunta? Quais são todas as formas de pegar frutas? É, tem muitas Ok, roletando na Ilha dos Mamacos Roletando no café Roletando na mansão Fazendo raio de fábrica Fazendo raio de pirata E roletando no novo NPC de ossos Muito bem, mas faltou uma É, seguiu o Royale pra ganhar fruta Ele dá fruta pra galera E também aumenta a sorte Parabéns, Royale Você tirou 10 Será que o pessoal do vídeo sabia a resposta de todas? Olá, garoto Eu sou o gênio mágico do Bloxfruits Você tem 3 desejos Meu Deus, não acredito que eu encontrei um gênio Eu posso pedir o que eu quiser, senhor? Quer dizer, gênio Sim, você pode Contanto que elas estejam dentro do jogo Tá bom, deixa eu pensar Pensa sem pressa Eu tenho o dia todo, jovem gafanhoto Hum, ok, vamos lá Eu acho que só tem uma coisa que eu queria pedir pra você, gênio Pode pedir Eu quero a frutaquilo de volta no jogo Perfeito o seu desejo Pera Você quer a frutaquilo de volta no jogo? Sim, é realmente isso que você escutou Mas garoto, tem tanta coisa que você pode escolher Triple Dark Blade Dimensão do Kamu E qualquer poder de ADM Sei lá Você me escutou Devolve a frutaquilo Mas isso é uma das poucas coisas que eu realmente não posso fazer Eu te falei que... Não tô nem aí Você disse que eu podia ter o que eu quiser Então devolve a frutaquilo agora Vamos fazer um trato Eu te dou a kitsune antes dela lançar E você nunca mais fala da frutaquilo Pode ser? Como você ousa comparar a kitsune com a frutaquilo? Você vai ver! Falou! Hippie Indra Fiquei sabendo que seu novo apelido no Bloxfruits é Hippie Loli Ha ha! Ai ai Depois que você colocou aquele meu quadro que eu pareço uma Loli Eu não tenho mais sossego dentro do jogo A gente pode colocar uns outros quadros se você quiser Sei lá Quadro de batalha Sei lá É, pode até ser Mas vamos tirar aquele de Loli Pro pessoal parar de me zoar Por favor Não ousa tirar ele do jogo Você disse que tinha gostado Mas vocês da equipe do Bloxfruits não param de me zoar Temos que tirá-lo Não! Ele vai ficar Peraí Que que é isso aqui no meu Twitter? O pessoal não para de comentar Hippie Loli Você é linda Hippie Loli Melhor a DM Que isso? É, Indrin Acho que você oficialmente virou uma Loli dentro do jogo Ha ha Poxa O que que eu tenho que fazer pro pessoal me respeitar de novo, cara? Já pensou em fazer um quadro seu muito doido? Como se você fosse um chefão sanguinário, sei lá Só tem um jeito de eu ser respeitado, Ziollis E eu vou te mostrar Como? Incorporando uma Loli Oi, eu sou o Hippie Loli, tudo bem? Chega de Bloxfruits por hoje Ei, Roialinho Solta a fruta aí no Bloxfruits Ha Olha só A fruta caiu Isso mesmo Agora você pode falar Fruta que caiu Bem alto Fruta que caiu Roialinho O que é isso? Tá falando palavrão? Não, mãe Eu soltei a fruta no Bloxfruits E o Royale pediu pra eu falar isso Pra ver se a senhora ficava bava Não quero nem saber Eu escutei claramente Pum Mãe, espera Eu realmente fiz ele soltar a fruta no Bloxfruits E a fruta caiu no chão E que que isso tem a ver? Aí ele falou Fruta que caiu Fruta que caiu Ah, eu tinha entendido Pum Mãe, tudo bem A gente já entendeu De culpa Eu nunca mais vou falar isso Eu prometo Tá bom Agora eu vou lá ver TV Tchau Ufa, essa foi pro pouco, né Royale? Essa foi Agora só não fale isso alto pra não dar ruim pra gente Futa Royalinho, não Que? Não Futa que caiu Agora eu escutei Agora sim foi um palavrão Vocês dois estão de castigo Nada de Bloxfruits Nada de One Piece E vocês estão encrencados Futa que caiu Caramba, cara Eu acabei de ter um pesadelo com Bloxfruits E que pesadelo foi esse? Eu sonhei que a fruta aquilo tinha voltado pro jogo Nossa, eu fiquei com muito medo Você tá falando dessa fruta aqui? Uou, como pode isso? É igualzinha do meu sonho Cara, acho que você tá louco Aquilo nunca saiu do jogo Como assim? No meu sonho tinha uma quilo versão dourada Pelo menos essa acho que não existe Ufa Tá falando dessa daqui? Ai, meu pesadelo tá virando realidade Que loucura Vou te falar um negócio assustador Tá bom, fala Nunca foi um sonho Você sempre viveu esse pesadelo Prepare para sofrer, seu Enzo, mamador de Doug Que que vai acontecer? Socorro É zoeira, cara Como que você caiu nisso? É só uma foto da fruta aquilo Pera, então era tudo enganação sua? Era tudo trollagem Você caiu direitinho Ufa, cara Eu realmente fiquei com medo Você sabe como me assustar Só tem uma coisa que é mais pesada e mais feia que a fruta aquilo Poxa, e o que que seria isso que é mais pesada e feia que a fruta aquilo? Cara, é a sua mãe Como conseguir a True Triple Katana Uma das espadas mais poderosas dentro do Blocks Fruits E eu já aviso que é muito difícil Então salve esse vídeo e deixa o like pra você não perder ele Primeiramente você vai precisar de três espadas lendárias que existem dentro do Blocks Fruits A Shisui, a Sadi e a Wando E você vai comprar elas de um NPC secreto que só spawna no CA2 Cada uma por 2 milhões de dinheiro Totalizando 6 milhões pra você ter todas as três espadas Ok, Royale, mas como que eu vou saber onde ele tá? Esse NPC spawna a cada 4 horas em um servidor recém criado Então a dica que eu dou é você ir de server em server até você achar ele Agora, pra saber onde ele tá, você precisa estar no café e falar com o manager, o balconista E você vai ter que ficar atento em duas mensagens importantes que ele vai falar pra você E é bom lembrar também que ele só vai falar com você quando você tiver 10 minutos dentro do servidor Então se você entrou num servidor, espera 10 minutinhos e vai falar com ele Quando aparecer a mensagem, eu acho que eles devem estar chegando aqui em breve É porque faltam 15 minutos pra esse NPC aparecer Agora, quando aparecer, eu acabei de vê-lo Ele ficará na área por 15 minutos, boa sorte Aí meu parceiro, ativa sua habilidade de correr Porque em exatamente 15 minutos esse NPC some Então bora que eu vou te mostrar 6 localizações possíveis que ele pode estar dentro do CA2 A primeira localização é aqui atrás da fábrica, perto dessa construção esquisita aqui Ele vai estar logo aqui A segunda localização é dentro da casinha central da mini ilha do Usop Só entra nela que ele vai estar exatamente aqui dentro O terceiro lugar é só você ir andando de vista para o coliseu até achar essa passagem secreta Entrando nela, pegue um barquinho com o NPC que tem lá e segue até você ver a saída Ele vai estar exatamente em cima dessa pedra aqui, pessoal A quinta localização é exatamente na floresta Ele vai estar exatamente em cima dessa folha E note que aqui em cima a gente consegue ver um cogumelo amarelo A rosa ali no canto e uma flor azul bem escondidinha ali Ele vai estar aqui A sexta e última localização é no topo do pilar central do cemitério Exatamente aqui onde eu estou É bom lembrar que apenas uma pessoa dentro do servidor consegue comprar Então se alguém comprou uma das três espadas que spawna nele, já era Ela vai sumir E também tem chance de vir espada repetida Então você pode ter comprado a Shisui e depois de quatro horas ele spawnou de novo Você vai lá e vai ter a Shisui de novo na loja Então vai ser complicado E depois de muita luta que você conseguiu comprar as três espadas Pegue 300 de maestria com todas E cara, confie em mim que essa é a parte mais fácil de toda missão E agora sim, depois de todo esse processo demorado Vá até a floresta verde e suba toda a planta gigante Eu fui de Flamingo que é mais rápido Lá em cima você vai achar o Mysterious Man Fale com ele e ele vai te vender a TTK por 2 milhões de dinheiro E pronto, você conseguiu a True Triple Katana Comenta pra mim qual que é a mais difícil de pegar A TTK ou a CDK Na minha opinião foi a TTK E por favor me segue pra mais vídeos como esse Porque deu muito trabalho Preste atenção A pílula vermelha dá pra todos os jogadores Uma fruta permanente que eles escolherem A pílula azul te dá qualquer poder que o Hippie Indra tenha Você recebe todos os poderes de ADM Nossa, mas que pergunta ridícula Qualquer um escolheria essa pílula Então você quer a pílula azul E dominar todos os poderes mais obscuros dos ADMs Não é mesmo? Claro que não, você tá maluco? Eu quero a pílula vermelha pra dar pra cada jogador Uma fruta permanente Pera aí Você tá recusando ser o jogador mais forte Tendo acesso a meme fruit A dimensão do Paquistão E até a do Kamui Sim, tô recusando Mas isso não faz sentido O sonho de qualquer jogador é ter poderes de ADM E sair destruindo tudo o que ele vê pela frente E tem mais Hum, o que é melhor ainda? Você ia poder farmar o quanto de bounty você quiser Você não pode recusar a pílula azul desse jeito Claro que eu posso Me dá logo a pílula vermelha Mas por quê? Porque eu quero fazer o bem pros jogadores Você não entende Todo mundo merece pelo menos uma fruta permanente Eu sou bondoso, cara Você é incrível, cara Parabéns pela sua atitude Royale, você é o novo dono do Blocks Fruits, né? Isso mesmo Eu sou o dono desse jogo maravilhoso E agora você pode testar tudo o que eu mudei E o que mudou no jogo, querido Royale? Primeiramente, meu pequeno gafanhoto O quê? Você tem poderes de colocar fruta na mão da galera Não só frutas Caramba, agora eu também tenho uma Dark Blade na mão Como isso é possível? Eu conversei com o Ripindri, com os Ioles E eles me deram poderes pra eu ajudar os inscritos A pegarem frutas que eles nunca pegaram na vida Poxa, eu nunca na vida peguei uma Rumble É o meu sonho Ah, Royale, você é demais Obrigado, meu querido Isso me lembra uma coisa Por acaso, você é inscrito no meu canal? Se eu sou inscrito, por quê? Hum, roleta uma fruta pra eu ver uma coisa Tá, vou roletar Dois, três Ih, veio mola Você não tá inscrito, cara Calma, eu vou me inscrever e roletar de novo Vai, roleta Me inscrevi, vou roletar, vai Uou, veio uma Rumble Caramba Segue o Royale e você também Que dia bom pra amar a fruta quilo e fazer vários combos com ela O quê? Cadê minha fruta quilo? Tarde demais, rapaz Meu nome é Ripindra e eu acabei de eliminar a fruta quilo do jogo Você não pode tá falando sério, Ripindra Por que que você fez isso comigo? De acordo com as minhas análises A fruta quilo é a fruta menos usada de todo o Block Street E só tinha um cara que usava Que ele se chamava Super Quilo God Underline Quilo Sim, esse jogador era eu E você acaba de estragar a minha experiência Blocks Fruits Não fique assim, pequeno gafanhoto Ela vai ser substituída Isso quer dizer que ela vai ter um rework? Não, ela não vai ter um rework Então pelo menos vão, sei lá Criar uma Quilo V2 Com habilidades super insanas Infelizmente eu e a equipe do Blocks Fruits Não podemos fazer nada Tudo que eu fiz acabou? Senhor, pensa pelo lado bom A Rocket vai vir no lugar daquilo Não, não é a mesma coisa, Ripindra Eu vou caçar todo o seu balde Ufa, se a DM tem suas vantagens Mãe, eu preciso de 5 Robux Pra comprar o Game Pass do Barco Rápido Por favor Não, Royale Você só pede coisa pra mim Mamãe, mamãe Eu quero 5 mil Robux Pra comprar uma Leopard permanente Por favor Claro, filhinho Pode pegar 10 mil Robux Não tem problema Evo, obrigado Se ferrou, Royale Você tem sorte de ser o irmão mais novo Se você fosse um pouco mais velho Eu ia te dar umas porradas Ô mãe, o Royale disse que vai me dar porrada Cala a boca, garoto Já ganhou 10 mil Robux E agora quer me ferrar? Fica na sua O que você tá falando do seu irmão, Royale? Nada não, mãe Esse moleque só dá trabalho Iba, vou comprar Iori Leopard Aproveita e enfia no seu Ô mãe, olha o Royale Como é que é, Royale? No seu nariz Enfia no seu nariz Essa espada cara Que nem é a melhor do jogo E essa fruta Leopard Que só Enzo usa Ei, Royale Olha ali Tem um ADM dando fruta dentro do jogo Ora, seu moleque Você me paga Deixa eu ativar minha raça V4 Pra você ver uma coisa Royale Uou, acabei de pegar uma Venom na roleta Bela porcaria Ninguém mais usa essa fruta Ok, cara Precisava falar mal dela Qualquer coisa eu troco por outra fruta Ah, tá bom O máximo que vão aceitar por ela Com muita sorte é uma Ghost E olhe lá Tá bom então Roleta uma fruta aí Se for melhor que a minha Venom Eu te dou ela Pera, você tá falando sério? Muito sério Eu duvido você tirar algo melhor Cara, se eu tirar uma fruta do corte Já é melhor que essa sua Venom ridícula Tem que ser mais cara Vai, roleta aí Ai, ai Vai ser mais fácil que tirar doce de criança Vou roletar Vai logo, cara Tá bom Um, dois, três E... Uou Meu Deus Eu não acredito nisso Eita, o que você tirou? Eu roletei a melhor fruta do jogo Obrigado, Ripindra Eita, o que você roletou, mano? Eu roletei a fruta da banana Ah, fala sério O que você roletou aí, cara? Ok, eu roletei a fruta da mola Eu sou muito azarado Se você seguisse o Royale Ia ter vindo uma spirit Ou com muita sorte Uma leoparde Eu vou começar a seguir ele Vai que minha sorte aumenta Vamos chegar a dois milhões Olha se não é o Royale O youtuber mais desumilde do Bloxfruits Mas por que eu sou desumilde? Se quiser eu te dou até uma fruta Eu não quero fruta sua não, Royale Você é um lixo Nunca me inscrevi no seu canal E nunca vou me inscrever Poxa, mas... Eu não fiz nada Não interessa Você é desumilde E não merece os inscritos que tem E outra Para de falar palavrão Que nem assim o pessoal vai te assistir Mas eu não fiz nada de errado Eu escuto isso todos os dias de muita gente E me machuca muito Eu sei que eu posto vários vídeos divertidos E pensar em tudo sozinho dá muito trabalho É muito difícil, pessoal Por isso que quando alguém xinga ou fala mal nos comentários Eu fico morrendo de medo de... Sei lá Eu fico com medo de vocês pararem de me assistir Ou pararem de gostar de mim Eu só tento tirar um sorriso de vocês a cada dia E quando eu não consigo eu fico muito chateado O canal tá quase chegando a 2 milhões de inscritos Graças a vocês Vocês que me apoiam todo dia E me dão forças pra continuar Mais uma vez Muito obrigado E desculpa qualquer coisa Mais uma vez Muito obrigado por todo mundo Vocês me dão força pra continuar Todos os dias Obrigado Eu sou muito noob, cara Nunca vou conseguir sair do CA1 Não fala isso, cara Eu também era noob Relaxa Mas Royale Você era que nem eu Eu não consigo passar do rei gorila Ainda mais que eu sou mobile Fica mais difícil Olha, eu tava meio ocupado Mas eu te ajudo Vamos derrotar esse gorilão juntos Só pode ser uma armadilha Você quer roubar alguma fruta que eu tenho Ou algo assim Não, cara Pode ficar tranquilo Não precisa ficar tenso, não Eu já acabei tudo que eu tinha que fazer no Box Fritz Obrigado de verdade, cara Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim Imagina, cara Hoje as pessoas estão muito desconfiadas Achando que as outras vão roubar ou algo assim Infelizmente, hoje tá assim Eu tô muito triste Porque quando eu fui roletar uma fruta Veio magma E um cara me enganou Falando que ia me dar luz Quando eu soltei a fruta no chão Ele roubou de mim, cara Cara, fica tranquilo Pessoas como você Merecem muito mais do que sua ajuda Pode escolher uma fruta permanente que eu te dou Caramba, Royale Você realmente faria isso por mim? Com certeza Toma uma mamute permanente Obrigado Sempre ajude alguém que precisa de ajuda Você será recompensado Tamo junto Royale, você bateu 2 milhões de inscritos Parabéns! E agora? Agora eu vou esperar o Box Fritz atualizar Pegar a Kitsune, a nova Dragon Gravar tudo pra galera E se eu propor um desafio pra você E pra galera do canal? Ai, ai Que desafio é esse? Eu não vou ser banido do Box Fritz não, né? Relaxa Você não vai perder sua conta Só o seu cabelo Fala de uma vez Se você bater 3 milhões de inscritos até o final do ano Você corta o seu cabelo todo Eu tenho que cortar ele muito curto? Olha o tamanho do meu cabelo, cara Você aceita ou não o desafio? Esse desafio não vai ser só meu Vai ser dos inscritos também Que eu amo tanto Pois é, quero ver o Royale Calvo Tô até ansioso Mas é muita gente Pra ajudar, o pessoal tem que compartilhar esse vídeo com alguém Deixar o like e comentar alguma coisa aleatória Pessoal, por favor, deixa o like e comenta a fruta preferida de vocês Vamos deixar o Royale Calvo Ah, cara, eu tô com medo de perder meu cabelo Eu tô ferrado Se prepara A força dos inscritos é muito maior E aí, já roletou sua fruta hoje? Certeza que vai vir giro Ha, ha Não, cara Eu ainda não roletei a fruta de hoje Então roleta lá Vamos ver o que vem Né, já tô vendo que você vai me zoar Eu de zoar? Nunca Ha, ha Tá bom 2, 3 Ih, olha lá Veio giro Que novidade Ha, ha, ha Muito bom Cara, você tá com algum problema? Um problema deve estar à sua conta Você matou 7 ripindras ontem E nem droppou mini ouro Hi, hi, hi Vai encher o saco de outro, rapaz Me deixa em paz Ok, ok Eu te deixo em paz se você me responder uma dúvida O que, cara? Sabe o que a sua mãe enxerga quando ela se olha no espelho? Ah, o quê? A fruta do mamute transformada Ha, ha Chega, ninguém mais te aguenta Você não percebeu que todo mundo te acha chato? Para, cara Poxa, cara Eu só gosto de contar piada Eu queria só arrancar um sorrisinho seu hoje, mano Falando que a minha mãe parece um mamute Você acha mesmo que eu vou sorrir com isso? Pede desculpa agora Ok, ok Desculpa por chamar sua mãe de mamute Ela tá mais pra Buda V3 Ha, ha, ha Olha só O desumilde do Royale de novo Agora que você bateu 2 milhões de inscritos Vai parar de gravar Blocks Freaks Mas quem disse isso, cara? Eu disse Você pegou 2 milhões de inscritos E agora ficou desumilde Não, cara Não tem nada a ver isso Na verdade eu tô muito feliz Tô zoando, cara Relaxa Pessoal Finalmente nós batemos essa meta Eu comecei o canal lá em 2012 Sem expectativa nenhuma E com um sonho Que era ter algumas pessoas Pra assistir os meus vídeos Hoje eu tenho mais de 2 milhões de pessoas Fantásticas Que eu amo E me acompanham Me incentivando Dia após dia Muito obrigado a vocês que fizeram parte dessa história E por terem acreditado em mim No nosso percurso até aqui Agora, se você tem um sonho Por menor que ele seja Seja roletar uma fruta mítica Uma doga, uma leoparde Ou até um game pass Sei lá Ou se não tiver nada a ver com Blocks Freaks Jogar futebol Ser youtuber Se você acreditar que as coisas vão dar certo E colocar muito esforço e dedicação nisso Pode ter certeza que uma hora você vai ter sucesso Que nem nós Nós conseguimos bater essa meta Muito obrigado a todos Tamo junto E se você chegou até aqui Comenta a fruta mítica Pra eu saber que você assistiu até o final Tamo junto Falou Comenta a fruta mítica Comenta a fruta mítica